Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem o meu Lidos de 2016, livros 21 a 25. Bem, nada de enrolação, vamos direto aos livros. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Estrela da Manhã, do Pierce Brown. Esse é o terceiro livro da série Fúria Vermelha e eu devo dizer que essa série tá entre as top 5 das minhas favoritas. Se você não conhece, Fúria Vermelha conta a história do Daryl, ele mora em Marte e ele faz parte de uma sociedade que é dividida em castas e essas castas tem nome de cores. E o Daryl, ele faz parte da cor vermelha que é a casta mais baixa da sociedade. Tudo que ele faz na vida é amar a mulher dele e minerar o mineral lá que permite tornar planetas inabitáveis em planetas como a Terra. Aí um belo dia ele descobre que as coisas não são bem como ele achava que eram e o livro meio que parte daí. É uma simplificação do que realmente acontece nessa série, mas gente, é muito, muito, muito legal. Eu gostei da escrita do Pierce Brown, eu gostei do desenvolvimento de todos os personagens, eu gostei das amizades que são retratadas aqui nesse livro. Ele tem até alguns elementos e temas feministas. Essa série tem praticamente tudo que eu amo em uma série. E Estrela da Manhã foi o desfecho perfeito, tanto que quando acabei o livro eu fiquei, bah, eu queria mais! E daí, naquela mesma semana que eu tava terminando o livro, foi anunciado que o Pierce Brown escreveria mais três livros dentro desse mesmo mundo. Ela só vai ser focada em personagens diferentes. Mal posso esperar. Definitivamente dá uma atençãozinha para Estrela da Manhã. Os dois próximos livros que eu li são uma releitura em preparação pro lançamento do terceiro livro da série, que foi A Maldição do Vencedor e O Crime do Vencedor. Esses dois livros já estão lançados aqui no Brasil pela VIR, pelo selo Plataforma 21 deles. E vocês estão vendo aí, cruzando o Booktube, né? Principalmente porque A Maldição do Vencedor foi o primeiro livro do Turista Literário. Que se você não assinou ainda, o que você tá esperando? Turista Literário é o máximo! Vem cheio de coisas maravilhosas dentro da caixa. Ai, eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando o turista. E não, não é porque eu sou amiga da Mai só que eu tô amando. Eu tô amando porque eu tenho opinião própria e realmente a qualidade da caixa é fantástica. Mas aos livros! Pra quem não sabe, A Maldição do Vencedor é uma trilogia que fala sobre a Castrol. A Castrol é uma menina rica que um dia se vê sem querer num leilão de escravos e acaba comprando escravos, que é o Arryn. E a história meio que parte dali. Também é uma visão meio simplista da série, mas é que vocês podem ver que eu não gosto muito de dar grandes descrições porque é tão legal você descobrir sozinho sobre o que realmente é a série. É muito melhor. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou colocar no card aqui em cima o vídeo em que eu falo de A Maldição do Vencedor. A minha avaliação dos dois não mudou nada. Vale muito a pena ler essa série se você gosta de romance temperado com intriga política. O próximo livro que eu li foi The Last Will and Testament, da Dahlia Adler. Tem uma booktuber americana chamada Sam, do canal Thoughts on Tomes, e ela fala muito bem dessa autora e eu sempre fiquei muito curiosa de ler um pouco mais sobre ela, principalmente porque ela é uma autora que gosta bastante de inserir representatividade tanto da comunidade LGBTQ quanto de diversidade racial. Então, obviamente, automaticamente me chamou a atenção, mas infelizmente eu não gostei da escrita da Dahlia Adler. Last Will and Testament conta a história da Lizzie. A Lizzie é uma asiática americana que tá no segundo ano da faculdade e um dia os pais dela falecem e ela se vê guardiã dos dois irmãos mais novos dela. E além de ter todo esse estorvo e ter cuidado dos dois irmãos mais novos dela, ela ainda tem que se manter na faculdade e pra complicar ainda mais as coisas, ela se apaixona pelo professor assistente de uma das aulas dela. E as coisas partem daí. Agora, por que é que eu não gostei tanto desse livro? Eu não gostei, na verdade, da escrita da Dahlia Adler, mas não exatamente alguma coisa técnica da escrita dela, mas da forma como ela desenvolve todo o enredo do livro. E também eu não gostei da protagonista dela. Eu achei que a Lizzie, ela era excessivamente agressiva com as pessoas e o livro em si não me contou por que ela era daquela forma. Ela era muito abrasiva com as pessoas e chegava a ser grosseira. Aquilo começou a me irritar durante o livro porque eu não conseguia compreender por que ela era daquele jeito. Também eu achei que o desenvolvimento do romance não foi assim, não teve uma tensão legal em que você fica assim torcendo pra que os dois fiquem juntos ou que você sofra com eles por ser um romance proibido. O que foi um pouco triste porque é um livro new adult que teoricamente tem um foco mais forte no romance. Agora, as duas coisas que eu gostei muito mesmo desse livro foi o relacionamento da Lizzie com os irmãos mais novos dela e a batalha dela pra manter os irmãos dela longe da assistência social. E também com a amizade dela com as duas melhores amigas que por sinal também são os protagonistas dos próximos livros dessa série. Mas o negócio da diversidade e representatividade desse livro é super 10. A melhor amiga dela é pansexual. A Lizzie é asiática-americana. Então é muito, muito legal, muito interessante essa parte do livro da Dalia Ader. Mas infelizmente não me agradou como livro, entende? O último livro que eu tenho pra falar pra vocês hoje é As Estranhas e Belas Mágoas de Eva Lavender, da Leslie Walton. Bem, gente, infelizmente esse livro foi uma pequena decepção pra mim. Eu tava esperando grandes coisas desse livro, mas no final ele não atingiu as minhas expectativas. Eva Lavender conta a história da Eva Lavender, que é uma menina que nasceu com asas. Mas o livro, na verdade, ele não foca só na história dela, ele foca na história desde a avó, da mãe e dela. E meio que como que acontece a progressão da vida das mulheres da família da Eva. A escrita do livro é muito bonita, é muito lírica e poética, mas infelizmente eu sinto que o livro meio que ficou só na escrita. Durante todo o livro, as três mulheres, elas sofrem pra caramba, mas quando você acha que vai ter aquele momento satisfatório, o clímax do livro em que tudo vai fazer valer a pena, parece que nada valeu a pena. Parece que elas sofrem pra caramba, mas nada daquilo tem sentido, nada daquilo foi uma lição que elas tinham que aprender ou que no final tudo se redimisse. Enfim, eu senti que eu só li tristeza atrás de tristeza durante as 200 e lá vai pedrada páginas desse livro. Fora isso, eu senti que a estrutura do livro era um pouco estranha. Eu senti assim que, tipo, tava meio que só perdida ali naquelas palavras bonitas, mas o livro não necessariamente me dizia pra onde ele tava indo. E isso me incomoda um pouco. Eu gosto de saber qual é a direção e o rumo que o livro vai tomar. Quando o livro é assim, meio sem estrutura, isso até me deixa um pouco ansiosa na hora da leitura. Eu quero acabar porque eu me sinto à deriva durante a leitura. Foi uma pena, eu realmente queria ter gostado muito desse livro. As pessoas falam muito bem dele, mas infelizmente eu senti que, apesar da escrita muito bonita da Leslie Walton, não foi o suficiente pra me cativar. Bem, esses eram os livros que eu tinha pra apresentar pra vocês hoje. Se vocês leram algum desses livros, coloca aqui embaixo o que vocês acharam. Lembrem-se que tá rolando sorteio no canal. Vou colocar o link do vídeo aqui no card. Se vocês gostaram do vídeo, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal. Me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Snapchat. Sejam, meus amigos, no Goodreads e no Scooby. E nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! Pessoal, meu nome é Maria Gélica e hoje que vamos ler, eu tenho a continuação dos meus livros de 2016. Hoje, os livros de 16 a...